Música Temos a alegria de ter agora Dom Valmor como presidente da nossa Conferência Nacional dos Biscos do Brasil, CNBB. Dom Valmor é muito querido para nós na arquidiocese de Juiz de Fora, do nosso clero, de ali que nosso senhor o levou para o episcopado, tem uma folha de prestação de serviço muito grande à nossa igreja particular, de maneira que a gente quer manifestar a ele a alegria de sua eleição e garantir a ele o nosso apoio, a nossa oração, para que ele possa desenvolver bem esse trabalho durante esse próximo quadriênio. E gostaríamos então de ouvir a palavra de Dom Valmor nesse momento. Com muito apreço, minha saudação ao querido amigo Dom Gil e a todos os nossos irmãos e irmãs de nossa tão querida e amada arquidiocese de Juiz de Fora, desejando a todos muita saúde e muita paz. Estou com muita simplicidade de coração agora nesse serviço na presidência da CNBB, portanto, num caminho de serviço ao amado povo de Deus em todo o Brasil, nessa comunhão bonita e importante entre nós, que é a nossa colegialidade, nossa força maior a serviço da missão e da evangelização na igreja. E nessa oportunidade, quando um trabalho assim vem, uma missão nova nos vem, relembramos daquilo que somos porque recebemos de muitos num caminho já percorrido. Por isso volto também, como para a família, volto de modo muito especial o meu olhar para o caminho na igreja arquidiocese de Juiz de Fora, onde vivi desde os 14 anos de idade toda a minha formação seminarística, filosofia, teologia, 20 anos de ministério sacerdotal, portanto, um enraizamento muito profundo da minha alma sacerdotal no caminho missionário, bonito, rico e tão importante da igreja de Juiz de Fora. Quero dizer tudo isso para dizer ao coração de cada um que aquilo que sou e aquilo que posso agora oferecer nas raízes e nos alicerces, muito de tudo que recebi com gratidão e muito amor nesse caminho em Juiz de Fora. Por isso, nessa oportunidade, desejo de coração que esse caminho missionário e essa história bonita da arquidiocese de Juiz de Fora continue, seja fecundada, merecendo o nosso grande amor e nosso grande respeito. Conto com a oração de todos na alegria dessa missão comum de todos nós, de sermos discípulos e discípulas de Cristo Jesus, proclamando a palavra e ajudando o mundo a abrir-se ao amor de Deus, iluminado pela palavra que vem do coração de nosso Deus. Eu quero também manifestar aqui diante de Dom Valmour, agora como presidente da CNBB, à disposição da arquidiocese de Juiz de Fora, de ter sempre comunhão nesta colegialidade episcopal que é a Conferência Nacional. Nós acreditamos nisso, que é em comunhão, em parceria, que nós devemos caminhar. Nenhuma arquidiocese, nenhuma diocese deveria caminhar à parte. Claro, somos igreja, caminhamos juntos. E agora com esse nosso ideal sinodal, também inspirado pela palavra do Papa Francisco, a palavra sinodo significa caminhar juntos, Então queremos também manifestar ao Dom Valmour essa nossa disposição de continuar todo o trabalho dos nossos predecessores, dos bispos que vieram antes de nós e com essa convicção de que a participação na Conferência Episcopal é um ato de igreja e é uma opção de fé. Que Deus, então, abençoe a Dom Valmour e a nossa Conferência do Brasil. Amém. Amém.